Olá, amigos! Aqui estamos novamente com mais um convidado especial. Dessa vez, o queridíssimo Ovanir Guose, que é nada mais, nada menos do que o primeiro clarinetista da Oséspia. Gente, olha só, não é pra qualquer um, né? Seu primeiro clarinetista da Oséspia, ainda mais que clarineta, é forte no Brasil, né? As clarinetas são boas! Tem bons pianistas no Brasil, mas também tem excelentes clarinetas. Pra ele ser um dos melhores, isso quer dizer que é topíssimo. E ele também é nosso primeiro clarinetista aqui no show da Disney. Então, Ovanir, como é que é a sua experiência do cantor clarinetista aqui? Porque é bem diferente da Orquestra Sinfônica, né, da Oséspia. A música é bem diferente. Pelo menos nos violinos, gente, a música é difícil, né? Tem muitos efeitos, né? Muitas escarinhas, né? Muitos pensandos. Enfim, não é nada fácil. Como é que é na clarineta? Não, pra nós também é difícil. Tem trechos difíceis, técnicos. Mas tem uma coisa aqui que é mais leve, assim. Tem muita melodia bonita, muito acompanhamento, que é gostoso de fazer, assim. Então, é... Sim, então você tá curtindo, né? É, assim, tirando as pequenas partes difíceis, o resto é muito prazeroso. É, não. Essas músicas são o máximo, né, gente? Como a gente sempre fala nos vídeos, sempre tem alguém aqui na orquestra que tá chorando, né? Sempre, sempre. Com todos os tempos assim. Mas a gente não pode chorar, que também vai se engasgar lá na clarineta. Não, eu mandava chorar. Já chorei, mas é que vai se engasgar, e aí não sai sono. Não vem ali, não dá pra chorar, mas na clarineta fica mais difícil, né? É. E, ô, Vani, você tá de folga, Deus é, Júlio? Não, essa semana eu tô. Mas semana que vem eu volto. Que sorte. Olha só, gente. Então, semana que vem, como esse aqui fez muito sucesso, a gente vai repetir. Esse sol vai ser expandido, né? Vai ter mais show semana que vem. E muitas pessoas vão poder tocar, como você, né? Não, eu vou tocar. Mandar um substituto. É, eu vou tocar só no domingo. Meu Deusinho, e você vai mandar alguém? Então, tem que ser muito bom, né? Não, já tem o Anderson. Ah, já tem alguém? Ah, já profiteceu. Ele tocou na semana passada. Entendi. Na semana passada ele tocou e eu tô tocando nessa semana. Ah, ele foi esperto, né? Já tem o sub, então. Na manga, né? Na manga. Então, você quer tocar algum som pra gente, assim? Pode ser, poucas notas, só pra eles verem a... O som da clarineta. Gente, isso é uma clarineta, pra quem não conhece, tá bom? E das melhores. Então, aproveitem. Tchau, gente. Tchau. Beijo.